Olá, estou aqui em Bogotá e vou mostrar para vocês hoje a sala VIP da Copa Airlines. Vamos lá! Primeiramente, a sala é bastante grande e tem bastante espaço. Não é igual ao do lado do lounge, que eu já visitei. Aliás, já fiz vídeo também. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição aqui embaixo. Assim que você pode ver também como é a outra sala. Sinceramente, é bem melhor. A vantagem dessa sala é nos acessos. Eles têm muitos parceiros de aerolíneas. Então, para quem viaja em casa executiva, Star Alliance, né? Estar Alliance, que tem uma companhia lá, a maior aliança. Então, eles têm aliança, parceiros de todas as companhias aéreas que fazem parte da Star Alliance. Imaginem que quando tem voos, bastante voos, dessas companhias aéreas, A sala é bastante cheia. Agora são três e... São quatro horas da manhã. Acabou de abrir o lounge. Então, nesse caso, tem duas pessoas. Então, fica bem tranquilo. Calma que o vídeo já vai voltar. Dois recados bem importantes. Primeiro, joinha e inscrição. Porque somente através disso que eu consigo saber que você está gostando realmente desse vídeo. E assim, eu posso pesquisar mais informações e fazer vídeos melhores e parecidos com esses. E o segundo recado é que você sabe que esse canal é sobre milhas, viagens e cartões de crédito. Mas se você quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, Eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo, onde eu te ensino não somente a acumular as milhas da forma correta, Mas como utilizá-la para você viajar de graça ou a um preço muito, muito baixo, inexecutivo e econômico. Por isso, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E falando de novo dos acessos, além das companhias aéreas, Eles têm parceria com Priority Pass, Launch Key e Diners Club International. Então, tem bastante possibilidade de vocês conseguirem acessar. Eu utilizei através do Launch Key para o cartão. Está genial. Mas vocês podem utilizar também porque é outro tipo. Eu tenho vários bancos que oferecem também Launch Key, Mas não tinha porque é maior que passa. Mas lembre-se sempre, como eu falo, controle o número de acessos. Se vocês têm acessos gratuitos na sala antes de chegar aqui e gastar dólar no acesso em si. Então, pergunte para o banco e procura online qual é o seu cartão de crédito para verificar o número de acessos gratuitos. Localização. Localização em visão é o Launch localizado em frente ao portão A6. Então, você chega no portão A6, vira à direita, pega uma escada rolante e, logo na esquerda, vocês vão ver a entrada do Launch Copa Airlines. Uma outra diferença do outro Launch que não é 24 horas. A hora de abertura do Launch é de 13 e meia, da manhã até 21 e 30. Então, para quem faz, para quem vira a noite igual, eu virei, nem serviria esse tipo de Launch. Nesse caso, usem o Eldorado Launch. Vamos falar do que tem no Launch? Bom, tem esse espaço de mini escritórios. Então, vocês podem trabalhar. Aliás, tem mais dois lugares fechados para fazer reunião. Tem um bar, onde vocês podem pedir bebidas. Mas, nesse momento, não tem ninguém. Talvez, para ficar cedo. Banheiro, sem chuveiro. Tem uma sala de descanso. Legal, bastante legal. Bem escura, mas não tem esse preguiçadeiro. Então, não dá para deitar realmente. É só uma espontrônia legal. O espaço é, como vocês podem ver, bastante amplo. E, depois, vamos ver a parte das bebidas e comidas. . . . . . . Tchau, tchau. Pidas e comidas é o ponto fraco da sala. Já fala na entrada, quando você faz o check-in, já fala, olha, só oferecemos bebidas e alguns petiscos, snack. Não tem comidas assim. Vocês aceitam entrar? Eu falo, não, aceito. Eu quero visitar a sala. Mas quando vocês entram, eu vou mostrar para vocês também, tem pouquíssimas coisas. Amendoim, um chocolatinho, uns biscoitos de água sal. Outra vez, ele informa que para, não sei, agilizar tudo, tem uma plaquinha lá que você mostra. Está falando que o serviço de comida foi reduzido. Mas tudo bem, tudo bem. Realmente, para vocês passarem muito tempo na sala, talvez não vai ficar muito legal. Sempre melhor, como eu falei antes, o Eldorado Lounge. Ah, também tem uma máquina de cutinho, chocolate, essas coisas. Nossa, também é. Em geral, então, a sala, sim, está ok, é uma visita rápida, né? Se vocês não têm acesso a outro tipo de sala, mas como é lá um chiquinho, se vocês terem lá um chiquinho, claramente, eu falei que é um chiquinho que é um chiquinho que vocês vão achar um ambiente muito, muito mais legal de qualquer forma, entre comida, espaço, etc, etc. Aqui, vocês podem, como eu falei, fazer uma visita rápida, para vocês conseguirem uma cozinha assim, ter uma sala onde podem descansar assim, mas se vocês têm, por exemplo, poucos acessos, escutem, poucos acessos no lounge quim, não visitem as duas salas, se concentrem na entrada do lounge e esqueçam essa da copa. Mas, se não é esse o seu caso, o seu caso é o seu projeto de vida de uma classe executiva, ou como companheira das taradas, então, essa é a sala que vocês vão utilizar.